Quero estender minhas boas-vindas a todos os colegas e amigos que se associam a nós para recordar o legado do Balão do Rio Branco. E é uma honra contar com a presença de familiares de Rio Branco, assim como de ex-chanceleres, ex-secretários-gerais do Itamaraty e ex-diretores do Instituto Rio Branco. Também muito estimulante é ver na plateia tantos jovens diplomatas, vocês que são o futuro da instituição, a que por vezes nos referimos como a Casa de Rio Branco, constituem parte essencial da celebração do centenário de José Maria da Silva Paranho Júnior, às quais tenho o prazer de dar início hoje. Cumprimento o embaixador Manuel Gomes Pereira, que, sob a orientação do nosso secretário-geral, embaixador Rui Nogueira, vem coordenando com dedicação e profissionalismo os esforços de organização dessas celebrações, esforços coletivos, que envolvem vários órgãos do Executivo, representantes do Legislativo e entidades como a Academia Brasileira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Refiro-me também ao doutor Arno Welling, que também está aguardando um céu mais amistoso no Rio de Janeiro para chegar à Brasília. Agradeço a todos o empenho. Há 100 anos, falecia, em seu gabinete de trabalho, no Itamaraty do Rio de Janeiro, o Barão do Rio Branco. Uma morte que, como é frequentemente lembrado, adiou o Carnaval Carioca, o que, como nós brasileiros sabemos avaliar, dá bem à medida do reconhecimento e do prestígio que o Rio Branco logrou obter em vida. Passado um século, o Brasil e o mundo atravessam e siguem atravessando transformações profundas. Depois de períodos de regimes autoritários, de descontrole macroeconômico, de agravamento de iniquidades sociais, somos hoje, apesar dos desafios que persistem em diferentes campos, uma democracia madura, uma economia estável, uma sociedade cada vez mais inclusiva. Após duas guerras mundiais e um longo período de bipolaridade, vivemos, neste início do século XXI, um sistema internacional de intensa efervescência geopolítica. Em meio a primaveras árabes e as dificuldades econômicas de impacto global, ganha força um processo de desconcentração de poder que parece apontar para alguma forma de multipolaridade. Um turbilhão de acontecimentos nos separa, nos planos interno e externo, do momento em que Rio Branco foi chanceler. Em 1912, só para se ter uma ideia, eram pouco mais de 50 os Estados independentes que configuravam a comunidade internacional. No entanto, a obra e o exemplo do Barão permanecem como referência necessária para o Itamaraty e para o Brasil. E é essa atualidade que nos reúne hoje. Não pretendo estendermos sobre as várias facetas de Paranho Júnior. Muito já se disse sobre o diplomata, o estudioso da história e da geografia do Brasil, o jornalista, o deputado. A figura do Barão será abordada hoje pelo embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, com a sua conhecida erudição. Faço apenas uns breves comentários. O tempo não apaga o significado estratégico e decisivo da configuração pacífica de nossas fronteiras, nem a capacidade de compreender as redefinições em curso no cenário mundial e a elas reagir de forma eficaz. Rio Branco, superadas as pendências fronteiriças, esboçou as bases para uma agenda de cooperação sul-americana e para uma ação diplomática voltada à conquista de espaços de crescente autonomia e de alcance global para o Brasil. Tampouco passou desapercebido, a biógrafos e outros observadores, o Barão Boêmio, ou o Barão que revelava valores e mesmo alguns preconceitos típicos do século XIX, no qual cresceu e se formou. Aspecto de especial significado na trajetória de Rio Branco é sua índole de estadista, capaz de colocar-se além de interesses setoriais e localizados. Seu compromisso era com o Brasil. Monarquista, Rio Branco foi chanceler da República. Na República, esteve à frente do Itamaraty durante os mandatos de quatro presidentes consecutivos. Alguns analistas poderão identificar aí uma aptidão incomum para ajustar-se às cambiantes circunstâncias políticas. Mas a própria biografia de Rio Branco permite uma interpretação diferente. A sobrevivência política do Barão parece tributária, acima de tudo, de uma dedicação inabalável ao Brasil. A atenção aos detalhes que o caracterizou no trato das questões diplomáticas, em particular as de limites, a coragem em busca de entendimentos equilibrados, propor concessões justas, a preocupação em influenciar a opinião pública por meio da imprensa em favor do que considerava serem os melhores interesses do país, tudo isso reflete enormes qualidades intelectuais e rara capacidade de ação na defesa do Brasil, na promoção dos seus direitos e na construção de um entorno de cooperação. Tudo isso revela um estadista na mais pura acepção da palavra. Assim é também o Rio Branco, o homem de Estado, que propõe celebrarmos neste centenário. O Rio Branco, que em seu discurso de posse no Itamaraty afirmou, e eu cito, não venho servir a um partido político, venho servir ao nosso Brasil, que todos desejamos ver, unido, íntegro, forte e respeitado. Senhoras e senhores, Rio Branco está também associado ao instituto que leva seu nome e, de forma mais ampla, ao recrutamento de novos diplomatas e à formação do quadro de profissionais do Itamaraty ao longo de suas carreiras. Foi o responsável por introduzir novos padrões de profissionalismo em nossa chancelaria, preparando-a para os desafios das primeiras décadas do século XX. Permito-me, assim, concluir com um pensamento voltado para a importância que continuamos a atribuir à capacitação profissional e ao aperfeiçoamento de nossa instituição pela via da meritocracia. Para um país com 226 postos no exterior, entre os quais 138 embaixadas, relações diplomáticas com 193 estados, o dimensionamento de nossos recursos humanos e de seu preparo para responder aos desafios contemporâneos tem de ser necessariamente distintos daqueles de 1912. Mas, em certo sentido, podemos nos situar no mesmo espírito que inspirou o Rio Branco. Precisamos ser cada vez mais sul-americanos e cada vez mais sintonizados com o momento vivido pelo conjunto da comunidade das nações e com as dinâmicas de nossa época. Como às vezes afirmo, mais ancorados em nossa região e, ao mesmo tempo, mais multipolares. Com tudo isso que implica, em termos de conhecimento das realidades econômicas, políticas, culturais da nossa vizinhança e de um cenário global em acelerada transformação. Conversei recentemente com o diretor do Instituto Rio Branco, embaixador Jorge Lamazier, sobre como refletir no programa de nossa Academia Diplomática esse duplo objetivo. Trata-se de tarefa que, adaptada às circunstâncias de um Brasil mais próspero, justo e democrático, não deixa de inscrever-se em uma tradição passiva de ser ligada ao trabalho e à visão de mundo do barão. Rio Branco conhecia, como poucos, o entorno sul-americano e nunca deixou de abrir-se ao mundo. Agiu sempre com pragmatismo, ajustando o instrumento de ação à especificidade de cada situação com que se defrontava, sem limitar-se por conceitos rígidos ou por especulações infundadas. É esse o patrono a cuja memória novamente rendemos homenagem. Cem anos após sua morte, o Brasil tem o direito de se orgulhar das conquistas alcançadas. Isso não significa, naturalmente, que não tenhamos pela frente importantes desafios, seja no plano doméstico, seja no internacional. Avançamos a passos largos no projeto de integração regional em suas várias vertentes, que incluem o Mercosul, a Unasul, hoje também a CELAC, desenvolvemos intensas relações bilaterais com todos os países da região e pelo mundo afora, criamos novas instâncias de coordenação que nos permitem atuar e oferecer uma contribuição em todos os cenários mundiais. Temos uma mensagem a difundir sobre desenvolvimento sustentável, equidade, democracia, direitos humanos, cooperação e paz. Sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff, podemos estar certos de que o pragmatismo, o profissionalismo e o apego aos interesses nacionais que orientaram o Rio Branco e até hoje nos unem, seguirá possibilitando conquistas de novos espaços com coerência, criatividade e, como diz a presidenta da República em sua mensagem, com crescente confiança. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos